Um visual pra ninguém colocar defeito. A BMW acertou em tudo na apresentação do seu X2. Olha, a gente tá aqui mostrando o novo BMW X2. Essa é a versão que, olha, dificilmente eu vi um crossover tão bem acabado em matéria de design, em matéria de proposta. Então, visualmente ele tem linhas arrojadas de como se fosse um carro esportivo. Você encara bem, principalmente a dianteira dele, que tem uma nova assinatura 2017-2018 da BMW. Então dá pra você ver aqui. E tem esse conjunto de faróis de uma grade bem arrojada. Então, se essa proposta aqui, se essa proposta dinâmica, ela tá pronta para o mercado no próximo ano, sem dúvida alguma promete ser um dos sucessos no mercado brasileiro. Acompanhando o que o X1 também já entrega. Então tá aqui mais imagens. O carro lançado aqui no Salão de Paris ainda sem previsão de chegar ao mercado. Mas é o seguinte, já tem um recado aí para os amantes da marca. Dá pra você imaginar que bem melhor do que o X1. E abaixo do X3, o X2 promete ser uma referência desse segmento de crossovers medianos. Se ele pode ser fabricado no Brasil, a dúvida ainda é grande. Mas o carro tem uma performance visual que impressiona. Tanto na dianteira quanto na traseira, trazem mudanças sutis, interessantes para as linhas atuais da BMW. A plataforma UKL, a mesma utilizada na atual X1, demonstra que se eles resolverem produzir na planta brasileira, será sem dúvidas um dos carros do segmento mais impressionantes feitos no Brasil. Aliás, esse traço e esse perfil da BMW pode encantar muita gente, tanto por dentro quanto por fora. Um visual pra lá de elegante e bem conceitual, porque o principal concorrente é o Mercedes-Benz GLC, que já tá mandando ver no mercado. Quanto à motorização, a gente não sabe ainda se os motores que ocupam o X1 e o X3 podem ocupar um espaço especial embaixo do capô dessa máquina, que recebeu centenas de elogios aqui na França. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho